Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Jing Liren continua na sua busca aí, na sua luta pra poder entrar no torneio de candidatos, né? Ele precisa manter o rating acima do rating do Aronian e cumprir mais de 30 partidas até o final de abril aí, né? Então ele tá jogando agora um match contra, são 4 jogadores nesse torneio na China, 12 rodadas. Eu vou mostrar pra vocês a 12ª rodada e no final a gente vê como é que terminou o rating aí do Jing Liren e vamos saber os próximos passos, tá bom? Vamos então aqui a essa partida, a gente vai ter aqui então o Jing Liren contra o Xu Xangu, né? Eu vou dar um tempinho pra você se inscrever aí no canal, se você curte os nossos vídeos, aproveita e inscreva-se aí no canal. Muito obrigado pela sua inscrição e vamos então aqui a partida, né? Jing Liren contra o Xu Xangu, olha aí que legal! Então vamos nessa, o Xu abre aqui o Xuxa, vamos chamar ele de Xuxa. O Xuxa abre aqui com o Pion Dama e o Jing Liren, o Chicken Little, responde aqui com o Cavalém F6. Temos aqui C4, E6, Cavalém F3 desenvolvendo e aqui D5 buscando o centro e G3. Então a gente tem aqui um Gambito da Dama até agora mais ou menos parecido com isso, né? Um Gambito da Dama recusado. E aqui Bispo B4, cheque, Cavalo Cobre, Cavalo de B aqui em D2 e D por C4. Jing Liren captura um Pion, fala eu quero ficar com um Pion a mais. Não é tão simples assim, A3 foi jogado, Bispo toma, Bispo toma e aqui Bispo D7 desenvolvendo aqui o Bispo. E3 foi jogado atacando o Pion aqui de C4 e B5, o Jing Liren quer ficar com um Pion a mais aqui. B3 foi jogado atacando os Pions, Pion toma, Dama toma. Existe uma pressão forte aqui agora em B5, o A6 protegeu. E aqui Cavalo E5 foi o lance jogado pelo Chu, já atacando o Bispo aqui também. Cavalo C6 propondo trocas, Bispo G2 agora cravando aqui o Cavalo. E aqui não tô nem aí, Cavalo por E5 foi jogado aqui pelo Jing Liren, né? O que que tá acontecendo? Aqui não vale a pena capturar porque a Dama captura e atacando a torre, né? Então não dá tempo de capturar o Cavalo na sequência, seria desastroso. Seria uma sequência vencedora aqui pras negras. Por isso a partida seguiu aqui com simplesmente Pion toma. E agora o Cavalo tá atacado, e agora a torre está atacado. O que fazer, Jing Liren? Cavalo D5 forçado. Bispo em A5 foi jogado. E por enquanto o Chu tem aqui um Pion a menos, mas ele tem um ótimo desenvolvimento. Par de Bispos, né? Opa, saiu aqui uma seta. O par de Bispos, pressão aqui em C7, pressão aqui em D5. Mas aqui o Chu, o Jing Liren prefere fazer o Rock e o Chu também faz o Rock. Não tá pensando em recuperar o Pion agora não. Prefere manter o par de Bispos, pelo menos por enquanto. Dê uma C8, torre aqui em C1. Ameaçando capturar o Cavalo agora, assim, com uma entrada mais pesada. C5 foi jogado aqui pelo Jing Liren, e agora Bispo toma. Pion toma e dê uma toma. O Chu abdica do Bispo de Casas Claras pra recuperar o Pion. E ficar com uma pressão interessante aqui em C5. E Bispos de cores opostas. A partida é bem interessante. Seguimos aqui com C4. Jing Liren coloca proteção aqui no seu Pion. E agora F3. Temos aqui torre em E8. E vale a pena notar a configuração de Pions aqui, né? Três peões contra um na ala da Dama. E aqui cinco peões contra três na ala do Rei. E pelo fato de serem Bispos de cores opostas. E uma estrutura de peões completamente diferente. A gente vai ter uma partida bem emocionante. Aqui torre de C1 foi jogado. Pressionando aí o Bispo. O Bispo vai lá pra H3 com o tempo sobre a torre. A torre vem pra F2. E aqui torre A7. Pra colocar a torre no jogo aqui em D7. Apoiada aqui pelo Bispo. Seria um excelente lance. O Chu pra evitar isso joga um G4 aqui. Esse lance evita agora o controle da casa de D7. E também deixa o Bispo preso. O Ding Liren não quer ficar com o Bispo preso pra sempre. Solta aqui um H5. E agora a torre de F vem pra D2. Dominando completamente a coluna D. Peão toma aqui em G4. E Dama E4 foi jogado agora pelo Chu. E aqui começa a existir pressão aqui na posição, né? Dama em E4. O que jogar aqui de negras, né? O domínio completo aqui da coluna. Grande ameaça agora é torre D8. Apoiada aqui pelo Bispo, né? Então vai perder a Dama aqui o Ding Liren. O que jogar, Ding Liren? E o Ding Liren então vai pro lance espetacular aqui. C3 convidando torre D8. Cuidado, Ding Liren. Cuidado, Ding Liren. Torre D8 foi jogado. E agora, Ding Liren? Vai perder a Dama. Vai perder a Dama. Calma, calma. O Ding Liren vai pro único lance aqui da posição, galera. O espetáculo essa partida. C2 no limite. No limite. Olha que legal, né? Não dá agora pra capturar a Dama. Senão o peão captura a torre. Além de tudo, traz a Dama de volta e vai pro checkmate. Bom, a partida seguiu então com torre por E8, check. Aqui Dama por E8. E o peão agora de C2 está caindo, né? Ô Rafa, não dava pra ter capturado aqui direto? Aqui não, né? Aqui não vale a pena. Essa configuração aqui não vale a pena porque não tem sequência aqui o ataque, né? O rei simplesmente escaparia. Então, mais uma vez, torre toma, Dama toma. E aqui, Dama por C2 foi jogado. E torre D7. O Ding Liren propõe trocas. F por G4, primeiro bispo por G4. Torre D4, protegendo a torre. E agora a torre toma, peão toma. E a gente vai pra esse final. No final dessa luta toda, quatro peões pra cada um. Dama e bispo. Só que a gente tem uma questão muito interessante. Bispos de cores opostas. O que significa isso? O Ding Liren vai atacar fortemente nas casas claras. E o Xuxa gostaria muito aqui de atacar nas casas escuras. Mas parece que esses peões estão atrapalhando um pouco. Tem alguns tempos a mais aqui o Ding Liren, né? Vamos perceber isso. Dama e A8 foi jogado. Vamos ver o plano aqui do Ding Liren. Dama e D3 e agora centralizou. Passou a Dama pra D5. Parou os peões nas casas escuras pra esse bispo não poder brilhar. Olha que interessante. Aqui bispo B4 foi jogado. E agora o Ding Liren vai prestar estratégia de passar o bispo pra D7. E dominar aqui as casas claras e ameaçar uma entrada forte ao rei. E percebam como o Xuxa não tá conseguindo atacar nas casas escuras. Essa casa seria um alvo interessantíssimo. Mas os peões não tão deixando. E por isso o Ding Liren tem uma posição melhor. Rei F2 foi jogado. Bispo C6. Rei E3. O rei vai em disparada. Vai em disparada. Dama em F3. Cheque. Rei D2. Dama em F2. Cheque. Aqui rei saindo em disparada. E dama por H2. O Ding Liren captura um peão e fica com um peão passado perigoso. Bispo D6 foi jogado. Agora a dama passa aqui pra casa de H1. Rei B4. Rei vai fugindo. Dama em 1. Cheque. Aqui rei C5. Bispo vem aqui pra E4 atacando a dama. A dama vem pra B3. E agora a dama C1. Cheque. Olha onde foi parar o rei aqui do Xuxa. Rei B6. Dama C6. Cheque. Que que é isso? Rei em A5. E ele até que tá protegido aí em A5. Tá tranquilo aí. Bom. Tranquilo talvez não seja a palavra certa. Mas por enquanto ele tá seguro. Bispo D5 atacando a dama. Dama B4. Colocando a dama em segurança. O rei aqui. Que situação aqui do rei. Bom. A partida seguiu agora com o bispo C4 aqui pelo Ding Liren. E agora a dama C5 propondo trocas. Dama B7. Com esse rei no canto. O Ding Liren não quer trocar a dama de jeito nenhum. E aqui o bispo vem pra casa de C7. Rei H7. Dama em E7. Protegendo aqui. Continua protegendo o bispo. E preparando pra dar talvez cheques perpétuos aqui. Dama em E4. Controlando a casa de H4. Evitando cheque perpétuo. Dama C5. E agora G5. Disparando com o peão passado aqui. O Ding Liren. Que luta! A partida seguiu com o rei por A6. Olha que loucura. E aqui G4. Foi jogado o Ding Liren. Ô Rafa. Não dava pra ter jogado esse lance aqui com o cheque. O bispo tá caindo. Não dá pra fazer esse lance porque o bispo não está protegido. Então por isso seguimos aqui com G4. Rei A7. E aqui bispo em E6. Colocando aí o bispo em segurança. E agora bispo aqui em B6. A luta continua. G3. Vai avançando aqui o Ding Liren. D5 no contra-jogo. Propondo trocas. O sonho dele é que ele tomasse aqui com a dama. E trocasse as damas. Iria pra um final de bispo de cores opostas. Mas o Ding Liren quer ganhar. Bispo por D5. Dama C3. Foi jogado. Atacando aqui esse peão que tá disparando. Dama em A4. Primeiro com o cheque. Olha onde esse rei tá galera. O rei aqui em A7. Impressionante. O bispo agora cobrindo. E a dama tá sobrecarregada. A dama tá protegendo aqui. Tá tentando segurar lá. G2 avançando com o peão passado. Aqui dama em H3. Cheque. Rei G6. Dama D3. Cheque. A única esperança aqui do Chu. É da perpétuo. Porque o bispo tá cravado. E a dama não consegue mais proteger o bispo. E a casa de promoção ao mesmo tempo. A partida seguiu com o rei G5. Dama E3. Cheque. E o rei do Ding Liren sai disparada. Rei G4. Rei B8. Saindo da cravada. Mas depois de simplesmente dama por A5. O Chu com o tempo quase caindo. Abandona aqui a partida. E não abandonou porque não dá mais. O Chicken Liren está inspirado aqui. Jogou demais aqui esse torneio. Aqui uma bela partida. Com direito a erros dos dois lados. Uma loucura. Tempo caindo. Reis expostos. Ataques bispos de cores opostas. Aquela coisa maravilhosa que é o xadrez. Vamos dar uma olhada aqui no relatório. E ver a precisão dos jogadores. Mas é isso que a gente vê aqui no gráfico. Muita emoção. Muito pontinho vermelho. Erros aí dos dois lados. O Ding Liren nunca ficou pior. Ele chegou a ficar melhor. O Chu empatava. E por aí foi. Até que finalmente o Ding Liren conseguiu quebrar ali a posição do Chu. E conseguiu essa belíssima vitória. Muito bem galera. E vamos ver como é que está o rating aqui do Ding Liren. É pessoal. É isso que a gente quer saber. Ding Liren continua se mantendo aqui número dois do mundo. 2.810 de rating. Esse torneio rendeu para ele quase 12 pontos de rating. Passou a frente de Alireza Firuja. E a gente vê que o Ding Liren conseguiu um impressionante resultado aqui de nove vitórias e três empates. Nenhuma derrota aqui nesse torneio entre quatro jogadores. E a gente teve então apenas os três empates. A gente percebe que cada empate aqui o Ding Liren perdia bastante rating. É porque o rating dele é muito alto realmente. Por enquanto se saiu bem o Ding Liren. Agora ele vai ter um match contra o Wei Yi. Que é galera. O Wei Yi é o número três da China. 2.730 de rating. Um super GM. Vai ser um espetáculo agora o match entre o Ding Liren e o Wei Yi. Eu vou manter vocês avisados. Deve estar para começar aí nos próximos dias. Afinal de contas é uma corrida contra o relógio. O Ding Liren tem que acelerar aí o número de partidas que ele vai jogar. Para conseguir ser elegível ali a entrar no torneio de candidatos. Ocupando a vaga do suposto banimento de Sergei Karekin. São um monte de hipóteses. Mas o Ding Liren está fazendo a coisa certa. Ele não pode ficar parado. E ele está correndo atrás da oportunidade. Beleza galera. É isso. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu. Só lhe faltava uma bela dama. Judite Pogo apareceu Pra dar cheque no tabu No tabuleiro de xadrez